Claudinei Ferreira, do Turismo, Wilson Couto, ex-secretário de Governo, Márcia Tereza de Abreu Coelho, ex-secretário de Educação, e Washington Chimenez, ex-secretário de Planejamento. A ex-chefe de gabinete da Secretaria de Governo, a parecida das Graças Salviani das Dores, e a chefe do setor de educações, Saúl Anéder Borges. Foram presos também os atuais secretários de Administração e Recursos Humanos, Além de Sandro Henrique de Souza, e de Meio Ambiente, Tatiana Vilela Carvalho. Mas ambos foram exonerados hoje. O atual presidente da Câmara de Vereadores, Altair Gustavo Rocha Nogueira, está também na penitenciária de Três Corações. Além dos empresários, Giovanni Correia, dono de uma empresa de móveis e equipamentos para escritório, Marcos Penha de Oliveira, dono de uma construtora, Carlos Gabriel Reis, que é dono de um supermercado, Sebastião Homero de Zerra, que possui uma empresa de aluguel de máquinas, Marcelo Musa, dono de uma rádio, Mauro Benassi, produtor de eventos, Márcio Wadneber, engenheiro da Prefeitura e empresário, e Ronier Rodrigues, dono de uma empresa de ônibus, além de Carlos Alberto Gobi, dono de uma empresa de aluguel de estrutura e som para shows, e José Maria Nogueira, que tem uma empresa do ramo farmacêutico. Obrigado. Obrigado.